Sejam bem-vindos à ducentésima, sexagésima, terceira aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que é o seguinte. Resolva a inequação trigonométrica cosseno de x maior do que menos 1. Bom, gente, primeiro passo para resolver esta inequação trigonométrica. Lembre-se, sempre que nós tivermos uma inequação trigonométrica do tipo cosseno de x maior ou maior ou no mínimo igual, a qualquer valor, nós nos encontraremos neste perfil de inequação trigonométrica, cujo conjunto, verdade ou solução é o quê? x pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a zero e menor que alfa, ou x é maior que 2π menos alfa e menor ou no máximo igual a 2π. Então, com isso em mente, vamos pegar aqui e vamos colocar cosseno de x maior que menos 1. O segundo passo é substituir este menos 1 por o cosseno de um arco que tem o mesmo valor. Agora, qual vai ser o arco que vai valer menos 1? Simples, gente. Se vocês lembrarem aqui de um ciclo trigonométrico padrão comum, formado pelos arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, a gente vai achar este arco que a gente precisa, que tem um valor de menos 1, de uma forma muito simples e fácil. Desenhe o ciclo trigonométrico como eu desenhei aqui. Coloca aí o ar de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus, 360 graus, porque se lembre-se, no ciclo trigonométrico comum, como este aqui, a gente se desloca no ciclo de 90 e 90 graus. Então, a gente vai 0, 90, 180, 170, 360. Eu coloquei aqui já os valores em radianos dos arcos, mas você não precisa se lembrar do valor em radiano. E você precisa se lembrar disso aqui. De traçar a abscissa X e ordenar da Y a partir do centro do ciclo trigonométrico e marcar 0 no centro, marcar 1 e menos 1 nos extremos da abscissa X e também da ordenada Y. E lembrar que o valor do seno de um arco é o valor de Y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico e o valor do cosseno de um arco é o valor de X no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Se eu preciso de um arco aqui cujo cosseno seja igual a menos 1, eu preciso o quê? De um arco cujo o valor de X no ciclo trigonométrico seja igual a menos 1. E onde a gente tem aqui, nesses cinco arcos, que a gente tem um arco de 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360? Bom, o único arco aqui que tem X igual a menos 1 é o de 180 graus. Aqui neste ponto, no ciclo trigonométrico, a gente tem o quê? X igual a menos 1, Y igual a zero. Então, é o arco de 180 graus que nós estamos procurando. Então, a gente vai poder vir aqui e dizer cosseno de X maior que o cosseno do arco de 180 graus. Substituímos o menos 1 por algo que tem o mesmo valor. A próxima etapa vai ser o quê? Converter o arco de 180 graus para radiano. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passa é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Esse dado estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui. Para aqueles que não lembram que o cosseno do arco de 180 graus em radiano é π. É π radiano. Bom, você vai ter que fazer a conversão, mas só de olhar para a regra de 3 da conversão, você sabe que 180 graus ali é π em radiano, né? Porque a regra é o quê? 180 graus está para π. Então, eu vou ter o quê? 180 graus está para x. Se multiplicar em x aqui, vamos ter isso aqui. 180 graus vezes x igual a 180 graus vezes π. Isolando x, vai ser 180 graus vezes π. Dividido por 180 graus, vai dar π. Então, lembre-se. 180 graus em radiano é π. Você tem que se lembrar disso. Você tem que ter isso na sua cabeça. Por quê? Porque sempre que você for converter um valor que está em grau para radiano, você vai ter que aplicar essa regra de 3. E sempre que você tiver que converter um valor que está em radiano para grau, você também vai aplicar essa regra de 3. Então, isso você tem que ter aí na sua mente. Agora, voltando. Nós temos aqui o nosso valor em radiano. O valor em radiano das 180 graus vai ao nosso alfa. Então, nós temos aqui o nosso alfa é π. E o nosso 2π menos alfa vai ser o quê? 2π menos π. Porque π é o nosso alfa. Logo, a gente vai ter o quê? π. Então, a gente tem π e π. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso conjunto verdade é o quê? x pertence aos reais. Está o quê? x é maior ou no mínimo igual a zero e menor que π. Ou x é maior que π e menor ou no máximo igual a 2π. A solução geral vai ser x pertence aos reais. Está o quê? 0 mais k vezes 2π é menor ou no máximo igual a x, que por sua vez é menor que π mais k vezes 2π. Ou x é maior que π e menor ou no máximo igual a 2π mais k vezes 2π, com k pertencendo ao coluna dos números inteiros. Vocês estão compreendendo aqui? Nós temos π aqui, π aqui. Aí você pensa, mas esse ciclo trigonométrico não está correto. Porque 180 graus fica aqui. Então, teria o quê? Eu teria π aqui, teria todo o ciclo automático. Gente, a importância aqui de você absorver o conceito não é se esse ciclo trigonométrico está correto ou não está correto. É você absorver a ideia por trás da fórmula. Este modelo aqui de inequação trigonométrica, que é cosseno de x maior que um determinado valor, m, que dependendo do livro que vocês estiverem estudando, pode ser m aqui, pode ser y, pode ser x, pode ser qualquer coisa. Mas absorve esse conceito, que é o quê? x vai ser maior ou no mínimo igual a zero e menor que π. Não importa se π está aqui ou se π está neste ponto aqui. Do mesmo jeito, aqui, x vai ser ou x vai ser maior que π e menor ou no máximo igual a 2π. É o conceito que você tem que absorver. Agora, se você quer um ciclo trigonométrico mais correto, eu vou botar aqui para vocês. Bom, vamos para este ciclo trigonométrico aqui. Aqui a gente tem x maior ou no mínimo igual a zero e menor que π. E temos aqui x maior que π e menor ou no máximo igual a 2π. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha estado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueça de deixar aí o like de vocês e se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se nele. Tenham bons tutos e até os próximos vídeos.